A Exco Revestir para mim é algo assim muito bacana, porque nós temos o prazer de conhecer os produtos quentinhos, aquilo que vai ser realmente lançado no mercado. Então ela dá um resumão, acho que super bacana, e ela consegue colocar para nós aquilo que é tendência, mas não uma tendência passageira, sim aquilo que veio para ficar algo duradouro. Isso é super bacana, porque você vê tecnologia envolvida, você vê um investimento no pensar do cliente, aquilo que ele quer para a casa dele e para aquilo que vai ficar legal no nosso projeto.